2012 foi mesmo toca. Como sempre, a FM O Dia irradiou muita alegria. E mais uma vez, você esteve do nosso lado. Então, já que formamos a família FM O Dia, chamamos toda a nossa equipe para te desejar tudo de bom para o próximo ano. Legenda por Sônia Ruberti Música Que o seu 2013 seja como a nossa rádio. Número 1. Irradie essa alegria junto com a gente. Música 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 Música